Boa tarde a todos, senhoras e senhores, muito obrigado por estar aqui presente para a atualização de informações acerca dos programas de transferência de renda e das providências do Estado brasileiro para os brasileiros mais necessitados e como será esse procedimento e o que é que nós estamos propondo, o que é que nós estamos buscando, inclusive em entendimento entre o poder executivo e o poder legislativo, as solicitações apresentadas pelo presidente Bolsonaro e as tratativas com o Congresso Nacional para que nós possamos viabilizar, portanto, uma nova etapa, tendo em vista o final da execução do programa auxílio emergencial. O auxílio emergencial será finalizado em outubro, esse mês será o pagamento da última parcela do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial que teve início no começo da pandemia, viabilizado mais uma vez entre o entendimento entre o governo do presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional, que ambos não faltaram aos brasileiros, auxílio emergencial que em tempo recorde conseguiu de forma eficaz atender a quase metade da população brasileira, auxílio emergencial que fez chegar aos brasileiros mais necessitados, assim como aqueles que tiveram suas atividades afetadas por ocasião do enfrentamento à pandemia do Covid-19, executou cerca de 359 bilhões de reais nesse período de 2020 e 2021. Tivemos duas etapas do auxílio no ano passado, esse ano o auxílio voltou a ser pago por quatro meses no mês de abril e foi estendido por mais três parcelas, finalizando, portanto, agora em outubro. Desta maneira estamos chegando agora no mês de outubro ao final do auxílio emergencial, que se viu para oferecer o mínimo de dignidade e auxiliar a milhões de brasileiros a sustentarem suas famílias, muitos dos brasileiros que estiveram inclusive impedidos de poder atuar dentro de suas vidas profissionais e fazer jus às necessidades de suas famílias. A partir do mês de novembro, iniciaremos a execução do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um avanço no que tange ao programa de transferência de renda. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que dessa maneira possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social, oferecendo possibilidades e estímulo a esses brasileiros para que possam, sim, encontrar melhor qualidade de vida, como é o caso da integração aqui das políticas relacionadas à primeira infância, das políticas relacionadas ao combate à insegurança alimentar e nutricional através do Alimenta Brasil, que será reforçado e, sem dúvida nenhuma, terá um grande êxito, inclusive com muitos quesitos de regulamentação, para que nós possamos não apenas fortalecer a atividade da agricultura familiar, melhorar a logística e distribuição desses alimentos, garantir a compra da produção desses agricultores, mas como também atuar na diminuição do desperdício no Brasil, que chega a mais de 30% de tudo que é produzido, sem considerar as perdas e, portanto, tem muito que ser feito no quesito de segurança alimentar e nutricional, pois esse continua sendo um grande desafio para um país que alimenta um em cada cinco cidadãos, um em cada cinco pratos de comida oferecido no planeta, um vem do Brasil, então, portanto, não é admissível que o Brasil ainda encontre tantas situações como essa no quesito da insegurança alimentar e nutricional. Isso também tem um viés muito forte no Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, que está sendo relatado no Congresso Nacional pelo deputado Marcelo Aro, e que já declarou também, e eu agradeço as suas considerações sobre a formulação do programa, que este programa nada tem de um programa eleitoreiro, e sim um programa transformador, que visa emancipar o cidadão, um programa que vai, sem dúvida nenhuma, chegar mais fortalecido a esse público, como também vai buscar ampliar esse público, uma vez que até dezembro, iremos zerar a fila do programa permanente, do programa social do governo. Então, em novembro já começa a ser pago o Auxílio Brasil, e em dezembro ele vai, portanto, zerar a fila. Hoje, o programa permanente, ele contempla 16 milhões e 700 mil famílias, e pretendemos chegar perto de 17 milhões de famílias, 14,7 milhões de famílias. E vamos chegar a 16,9, quase 17 milhões de famílias. Estamos dando um reajuste no programa, de quase 20% no programa permanente. Esse programa se gerar de maneira linear, portanto, o Auxílio Brasil receberá o reajuste de 20%. O programa permanente, ele tem valores que oscilam, vão desde valores abaixo de 100 reais até valores superiores a 500 reais. Portanto, o programa, de uma maneira geral, terá reajuste de 20%. Além disso, o presidente Bolsonaro nos demandou, o presidente que tem verificado em loco a necessidade e sofrimento do povo brasileiro, demandou que a todos aqueles que fazem parte da pobreza, extrema pobreza, que estão no programa social, através do cadastro único, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que funciona de forma federativa e tripartite em todo o Brasil, que nenhuma dessas famílias beneficiárias receba menos de 400 reais. Estamos tratando, tanto internamente no governo, a área social e a área econômica. estamos tratando para que esses avanços e o atendimento dessa necessidade do povo brasileiro ocorra também seguindo a responsabilidade fiscal, que é uma pauta que, desde o princípio, nós temos defendido, sempre declarando que a área social e a área econômica são duas fáceis de uma mesma moeda. Assim como internamente no governo federal estamos buscando essas tratativas para atender a necessidade dos brasileiros mais necessitados, também estamos estabelecendo interlocuções com o Congresso Nacional, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Ontem vocês todos verificaram o encontro que, junto com o ministro Ciro Nogueira, tivemos com o presidente da Câmara, Arto Lira, com o relator da PEC dos Precatórios, líder do Republicanos, o deputado Hugo Mota, que em muito breve deverá fazer a leitura do seu relatório e que será submetido à aprovação dos senhores deputados e, na sequência, apreciado pelo Senado Federal. Essas são atualizações acerca das tratativas internas, do que é que está sendo proposto no âmago do governo e as interlocuções disso junto ao Parlamento, para que possamos ofertar aos brasileiros, uma vez que a pandemia está chegando ao fim, mas as consequências sociais dessa pandemia ainda deixam um grande passivo e uma grande necessidade para aqueles brasileiros que estão sofrendo muito mais, me refiro exatamente àqueles da pobreza e extrema pobreza, esse público que nós estamos focando e buscando, sim, estar ao lado deles para que eles consigam todas as condições, através do governo, para que consigam caminhar com as próprias pernas e ter dignidade para o sustento de suas famílias. Isso é o que estamos buscando fazer até então, portanto, eu espero que com essa declaração tenha elucidado uma grande curiosidade em todos vocês. Não estamos aventando que o pagamento desses benefícios se dê através de créditos extraordinários. Estamos buscando dentro do governo todas as possibilidades para que o atendimento desses brasileiros necessitados sigam também de mãos dadas com a responsabilidade fiscal. E é sobre isso que nós estamos debruçados, trabalhando, tratando de detalhes para que nós possamos, sim, ofertar uma solução para todos esses brasileiros que precisam, sim, da assistência do governo federal nesse momento de muita dificuldade e, ao mesmo tempo, nós possamos transmitir toda a credibilidade e responsabilidade do governo perante o enfrentamento dessas necessidades. Um governo que não virou as costas aos brasileiros que necessitavam, um governo que foi além, inclusive, das providências adotadas por vários outros países, um governo que vacinou a sua população, um governo que tem buscado cada vez mais estabelecer pontos para que o brasileiro mais necessitado possa também seguir firme e se sentir um cidadão pleno do exercício de seus direitos no nosso Brasil. O programa permanente, que é o Auxílio Brasil, que sucede o Bolsa Família, esse programa tem um ticket médio, portanto, o valor do benefício varia de acordo com a composição de cada família. Então, existem famílias que estão recebendo, como eu disse, até menos de 100 reais e existem outras que recebem até mais de 500 reais. Esse programa terá um reajuste de 20%. Esse programa é um programa permanente e que seguirá 2021, 2022, 2023 e assim sucessivamente. Isso chama-se despesas permanentes do governo. E é um programa que está estruturado para que avance cada vez mais com políticas integradas para atender a esses brasileiros mais necessitados. Portanto, os 20% não é em cima de um valor unitário, mas sim sobre a execução de todo o programa permanente, o programa Auxílio Brasil, que começa a ser pago no mês de novembro. Além disso, estamos estruturando um benefício transitório, que funcionaria até dezembro do próximo ano e esse benefício transitório teria, por finalidade, equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de 400 reais. E isso é o que estamos tratando internamente no governo e também junto com o Congresso Nacional para que, com a aprovação da PEC, que o relator, o deputado Hugo Mota, tudo isso seja viabilizado dentro das regras fiscais. Obrigado. Acho que agora eu esclareci bastante. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa declaração à imprensa.